Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aí no canal. Hoje estamos aqui para o review da próxima Main Box aí no Duel Links. Eternal Stream Main Box com suporte para vários arquétipos. Suporte para arquétipos já existentes, novos arquétipos também aí. E fazer aquele review rápido, já sabem, deixem o gosto, inscrevam-se aí no canal, partilhem e tudo mais. Deixem as vossas opiniões sobre a caixa aí nos comentários, se é bom, se é mau. Eu basicamente vou passar aqui um pouco pelas cartas. Algumas cartas eu conheço, outras cartas eu não conheço. Então a vossa ajuda também é bastante, bastante agradecida. Mas já vemos aqui o monstro K, Neo Galaxy Eyes Photon Dragon. Ou seja, temos aqui o arquétipo de Photon, temos aqui suporte para o Photon Galaxy. Que já tivemos aí do Kite. Temos aqui os Heroic Champions, também conheço do TCG. E mesmo do Anim. Temos aqui uns Dream Mirrors, eu não conheço. Fire Formation, Fire Feasts. Temos aqui coisas bastante interessantes que eu lembro-me do TCG. Dark World também. Vamos simplesmente para isso. Vamos começar aqui. Ele nem começa pela carta K, começa pelo Grafa. O Dragon Lord of Dark World. Eu conheço bem Dark World do TCG. Lembro-me bem. Este é o boss dos Dark Worlds. E eu tenho pena de não ter tudo de Dark Worlds. Eu sei que o campo eu só tenho um, se não tenho uma. Acho que eu só tenho duas Dark World Dealings. Ou seja, eu não tenho o arquétipo. É um arquétipo que sai caro. E isto é o outro Main Box, aqui com uma OR. O campo é de uma Main Box. Se não é o outro Main Box. Então vai ser um deck que sai caro. Mas quem tem esta é a hora. Este é o boss, como eu estava a dizer. Trevas. Nível 8. 2.700 de ataque. 1.800 de defesa. Podemos invocar especialmente esta carta da mão. Voltando um monstro Dark World que nós controlamos para a mão. E eu lembro, os Dark Worlds têm muito o seu efeito ativado quando são descartados. Não como custo, mas quando são descartados por um efeito. Ou são invocados especialmente e ativam outro efeito. Funciona muito, muito à base disso. E é um deck que consegue dar uns atacapas bastante fortes. Ou seja, podemos voltar um Dark World para a nossa mão. Invocamos especialmente. Se esta carta for descartada para o cemitério por um efeito. Fazemos target a uma carta que o oponente controla. E destruímos esse target. Muito bom. E depois, se esta carta for descartada da nossa mão para o cemitério por um efeito do oponente. Podemos olhar uma carta da mão do oponente. Uma carta à sorte. Depois foi um monstro. Invocamos especialmente esse monstro para o nosso lado do campo. Ou seja, o Grafa faz aqui muita coisa. E é um dos principais mecanismos. Ou os principais mecanismos para jogar o Grafa já existe no Duel Links. Temos o campo. O campo será uma das principais maneiras de utilizar isto aqui. Mas depois temos cartas como Dark World Ealings. Muito, muito, muito bom. O que é que nós temos mais aqui? Este Dark Ruler, Normore, não pertence a esse arquetipo. Deixem só ver. Temos aqui mais alguma carta de raridade. Temos aqui uma magia de Dark World. Que é Charge into a Dark World. É tipo a contrapartida da Charge into the Light Brigade. Basicamente. Porque Dark World, em certa maneira, é uma contrapartida aos Light Swords. Pois, esta carta, que é uma magia normal, diz. Fazemos target a um Fiend, um demónio, nível 4 ou menor, no cemitério. E invocamos especialmente. Depois descartamos um Fiend da nossa mão. Ou seja, só por aqui, nós podemos. Fazemos target a um nível 4 ou menor, Dark World. Invocamos especialmente. Descartamos o Grafa. O Grafa vai destruir uma carta. E depois, com o próprio efeito do Grafa, voltamos a este Fiend nível 4 que fizemos. Special Summon. Voltamos para a mão. Invocamos o Grafa. Easy peasy. Muito, muito, muito God. Acho que este deck vai dar para fazer umas coisas bastante interessantes. Tenho pena mesmo de não ter as coisas. Vou ter que pedir aí a conta a alguém para utilizar. Mas, teremos mais cartas Dark World. Eu vou focar-me aqui nas cartas de raridade. Para tentar não perder assim muito tempo. Aparece aqui algum combo sugerido? Não. Aparece mais dos Galaxy e tudo mais. Mas, bastante interessante. Deck car, mas... Que vai ser muito engraçado jogar. Depois temos aqui a carta K. Que é a evolução do Galaxy Ice. Que é o Neo Galaxy Ice Photon Dragon. Que é um Rank 8. E precisa de 3 monstros nível 8. Há maneiras de fazer isto. Ainda assim. Mas, ainda assim. 3 monstros nível 8. 4.500 de ataque. 3.000 de defesa. Isto é a contrapartida ao Neo Blue Eyes Ultimate Dragon. Ou ao Blue Eyes Ultimate Dragon. Se esta carta for invocada por XYZ usando o Galaxy Ice Photon Dragon como um dos seus materiais. Negamos os efeitos de todas as outras cartas face-up no campo. Magias contínuas. Armadilhas contínuas. Monstros. Campos. Muito, muito. Consegue dizer muito, muito, muito God. 3 monstros nível 8 para o fazer. É um bocado overkill. Onde é que tipo Blue Eyes iria conseguir fazer isto? Será que compensa? Não tenho a certeza. Ele diz ainda que uma vez por turno podemos tirar um material XYZ desta carta. Tiramos todos os materiais XYZ's. Demonstros que o oponente controla. E ganhamos 500 de ataque por cada. E depois podemos atacar um número de vezes igual a esses materiais removidos. Esta Battle Phase. É uma carta puramente anti-XYZ. Como o próprio arquétipo do Galaxy Ice. Do Galaxy Ice Photon Dragon. Pode ser demasiado caro para o fazer. Se houvesse uma skill. Uma magia para o passar rapidamente. Diretamente, por exemplo, do Galaxy Ice Photon Dragon. Para o Neo Galaxy Ice Photon Dragon. Assim, uma magia tipo Renka. Ou assim. Seria, talvez, mais interessante. Mas, será que vai dar para utilizar isso aí? Eu não tenho a certeza. 3 monstros nível 8. Há decks com Blue Eyes, como eu estava a dizer, que conseguem meter aí. Monstros nível 8 facilmente. Mas, de resto, não sei o que é que nós temos. Temos esta armadilha Eternal Galaxy. Ou seja, temos aqui muita variedade. Eternal Galaxy, que é mais uma carta do arquétipo de Galaxy. Se controlarmos um Photon ou Galaxy. Um monstro Photon ou Galaxy. Fazemos target a um XYZ que nós controlamos. e invocamos especialmente, do nosso extra deck, um Photon ou Galaxy. Monstro XYZ. Que seja 4 ranks mais altos, usando esse target. By using that target as a material. Ou seja, nós controlamos um monstro Photon ou Galaxy. Basicamente, imaginem, nós conseguimos colocar 3 Photons nível 4. Fazemos ali o Galaxion, por exemplo. Nós fazemos ali, tipo, o Star Leeds. O Star Leeds consegue trazer o... O Galaxy Ice Photon Dragon. Depois usamos esta armadilha. Por cima do Star Leeds. Como nós controlamos o Photon, podemos jogar o Neo. Ok. Ok. Isto é tratado como um XYZ. E depois transferimos os seus materiais para o monstro invocado. 4 ranks mais alto. Isto vai ser para jogar o... O Galaxy Ice. Vai ser utilizado para jogar o Neo. Galaxy Ice. Eu não sei se vai ser propriamente bom. Não me parece. Mas... Ok. Tudo bem. É só isto que temos. Se calhar temos outras cartas. Eu não vou me focar nas cartas de raridade. Nós temos aqui outra OR. Que é Heroic Champion Excalibur. E eu lembro desta carta quando saiu no TCG. Os Heroics. Bastante bom. Se eu não tinha resto da carta. Era uma Secret Rare. De uma caixa. De uma caixa. De um pack. É Guerreiro. Rank 4. Dois Monstros Guerreiro. Warrior. Nível 4. 2000-2000. Uma vez por turno. Podemos tirar dois materiais desta carta. Os dois materiais. E o ataque dele. Fica o dobro do original. Até ao fim. Do turno do oponente. Ou seja. Ele é 4000. Pode ser utilizado para uns OTK. Bastante. Bastante. Interessantes. Combate. Por exemplo. Com um deck tipo Six Samurai. Com Dual Wield. Voltamos as cartas do oponente. Para a mão. Depois no turno do oponente. Fazemos isto. 4000. Ali direto. Pode ser bastante. Bastante bom. E depois tem aí outros decks. Com guerreiros. Que conseguem fazer. Este Excalibur. Até bastante fácil. Temos mais coisas de Heroics. Aqui. Temos uma S.R. Pelo menos. Que é aqui o Assault Albert. Temos muita variedade. Nesta main box. Até. O Assault Albert. É nível 4. Terra. 1800 de ataque. 200 de defesa. Se o oponente controla um monstro. E nós não controlamos monstros. Podemos invocar especialmente esta carta da nossa mão. Lá está. É um guerreiro. Nível 4. Entra especialmente fácil. Que é bom. Se esta carta atacar um monstro em modo de defesa. Damos perfurante ao oponente. Também interessante. Quando esta carta dá dano ao oponente. Podemos adicionar uma carta Heroic. Do deck à mão. Ok. Ok. Tem os seus usos. Pode ser logo para o XYZ. Pode servir simplesmente para procurar cartas Heroic. Ok. Interessante. Temos mais alguma coisa. Das cartas de raridade. Não. Temos aqui depois outras cartas raras. Por exemplo aqui como o Kusanagi. Eu não vou ver agora. Vamos ver as cartas de raridade. Mas estão a ver aqui a variedade que há nesta caixa. Já temos Dark World. Temos Galaxy. Temos Heroics. E agora temos um arquétipo muito muito hypado. Que já está aí em outras caixas. E agora ganha mais suporte. Que são os Fire Fist. E temos aqui um dos principais. Fire Fist. Não mesmo o principal XYZ. Que é aqui o Brotherhood of the Fire Fist. Tiger. King. Rank 4. 2. Beast Warriors. Nível 4. 2200 de ataque. 1800 de defesa. É fogo. E quando esta carta é invocada por XYZ. Podemos setar uma magia ou armadilha Fire Formation. Diretamente do deck. Temos outras cartas que já funcionam com esse efeito. E basicamente eles têm muitos dos seus efeitos. Ativados. Ou beneficiam dessas magias e armadilhas Fire Formation. Nomeadamente as magias que dão ali a boost no ataque. Ou tem por exemplo. Uma Fire Formation que deixa fazer o Normal Summon adicional. Tem a Gyoko. Que serve para bloquear a backhaul do oponente. Já foi utilizada em outros decks. E temos aqui outra SR que já vamos falar aí. Que também é muito boa para procurar mais monstros. Além disso. Uma vez por turno podemos tirar o material desta carta. Negamos os efeitos de todos os monstros de efeito atualmente no campo. Excepto Beast Warriors. Até o fim do turno do oponente. Bastante, bastante bom. Negar ali efeitos de monstros. Bastante, bastante bom. Este XYZ vai ser bom. Fire Feast. Será novo deck meta? Será? Não sei. Quando esta carta é enviada do campo para o cemitério. Podemos enviar 3 magias ou armadilhas. Fire Formation. Que nós controlamos para o cemitério. E invocamos especialmente 2 nível 4 Beast Warriors. Com o mesmo ataque do deck. Em modo de defesa no campo. Ok. Bastante bom. Também tem maneira de recuperar. Ele é enviado para o cemitério. Enviamos as nossas 3 Fire Formations. Basicamente trazemos outros 2. Podem servir para reciclar essas Fire Formations. Para fazer depois outro XYZ. Bastante, bastante God. O que é que nós temos aqui? Temos outra UR. E lá está. Já são URs a mais. Aqui são estas 2 URs. Depois temos URs de outras caixas. E assim pode sair caro. Vamos ver como é que será o deck ideal. Temos aqui o Brotherhood of the Fire Feast. Elephant. Que também é nível 4. Beast Warriors. Serão todos mais ou menos iguais. Fez Fogo. 1000 de ataque, 1800 de defesa. Se esta carta for invocada normal ou especialmente. Ele pode ser invocado especialmente pelo efeito do Tiger King. Quando é enviado para o cemitério. Podemos enviar uma Face Up. Magia ou Armadilha Fire Formation para o cemitério. E invocamos especialmente um Fire Feast da mão. Exceto Elephant. Ou seja. Por si já pode ser um X, Y, Z. Bastante interessante. Podemos fazer target a uma Fire Formation Magia ou Armadilha no cemitério. Baralhamos de novo no deck. Depois adicionamos um nível 5 ou mais alto Fire Feast monstro do deck para a mão. Ou seja. Já temos aqui. Temos aqui um que lá está. Recicla Magias ou Armadilhas Fire Formation. Nível 5 ou mais alto. Temos que ver que Fire Feasts é que são utilizados neste caso para isto acontecer. E só pode ser utilizado o efeito uma vez por turno. Tudo bem. Cada um dos efeitos. Mas ainda assim bastante, bastante interessante. Depois chegamos a uma das cartas mais importantes do arquétipo. Não vai ser utilizada só com Fire Feast. Mas também com decks de Beast Warrior como Yozenjo, Lunalight e outros. O que é que o Fire Formation tem aqui? Magia contínua. Vai de acordo às magias que já temos. Lá está com o Magioco que eu estava a falar. Como as outras. A Fire Formation tem aqui. Quando esta carta é ativada. Adicionamos um Beast Warrior. Monstro Beast Warrior. Nível 4 ou menor do deck para a mão. Só aqui. Bastante bom. Yozenjos são todos Beast Warrior. Lunalight foi nerfado. Acho que por causa desta carta. Porque são todos Beast Warrior. Gladiator Beasts. Bestas Gladiadoras. Está bem no nome. Também tem Beast Warriors. Não são todos Beast Warrior. Mas dá para utilizar com isso. Ou seja. Muito, muito bom. É logo ali. Bugeans. Bugeans vai beneficiar com esta carta. Muito deck a beneficiar com esta carta. Já é SR. Provavelmente. Se eu tivesse que arriscar para ser. Possivelmente nerfada no futuro. Não sei. E depois lá está. Todos os Beast Warriors que nós controlamos ganham 100 de ataque. É outro efeito que acho que todas as magias têm. Que é dar esse boost nos Beast Warriors. Bastante, bastante, bastante bem. Só podemos ativar uma Fire Formation Tiki. Uma vez por turno. Bastante God. Essa magia. Temos ainda aqui. O Brotherhood of the Fire Feast Island. Será este o nível 5 ou mais alto? Neste caso é nível 6. Para ser utilizado ali com o efeito. Com o efeito do Elephant. Este Brotherhood of the Fire Feast Island. Nível 6. Ritual. 2.400 de ataque. 2.000 de defesa. Pode ser invocado por ritual. Usando a Fire Formation do Mei. Podemos descartar um monstro. E setamos uma Fire Formation Magia ou Armadilha. Diretamente do deck ou do cemitério. Ou seja. Ele provavelmente vai ser utilizado um. Para conseguir reciclar magias e armadilhas. Depois. Quando o oponente ativa um efeito de monstro. Isto é um quick effect. Podemos enviar um Fire Feast. Ou Fire Formation. Uma carta Fire Feast ou Fire Formation. Que nós controlamos para o cemitério. Negamos esse efeito. Não destrói. Só nega. Esse efeito. Também é interessante. No que toca a efeitos de monstros. Ok. Só nega o efeito. Mas o monstro. Fica ali no campo. Magia ou Armadilha. Simplesmente nega o seu efeito. Pode ser determinante. Ok. Gosto. É um arquétipo. Que também sai caro. Como Dark World. Mas. É bom estarem a vir. Essas cartas. De resto. Eu acho que não há mais. Cartas de raridade. Temos aqui raras para baixo. Outros Brotherhood. Temos que ver depois quando sair. Temos que estar atentos aí. A listas. Mas bastante. Bastante interessante. Outro arquétipo que vai ter aqui. Suporte. E é um dos meus arquétipos favoritos. Esse sim. Eu tenho. O que saiu até agora. Ultra Athlete. E Ultra Athlete. Tem aqui um suporte. Incrível. Tem aqui esta magia de equipamento. Que é a UA Powered Jersey. Que é uma magia de equipamento. Que só podemos equipar a um monstro UA. Ganha 1000 de ataque e 1000 de defesa. E. Se esse monstro batalhar. Um monstro do oponente. Qualquer dano. Dado ao oponente. É do barado. Ou seja. Como é uma carta UA. Dá para procurar pelo efeito da armadilha. E depois. Não se esqueçam. Nós temos. Por exemplo. O Slugger. O Slugger. Que é o nível 6. 2300 de ataque. Que quando ataca. O oponente. Não pode ativar efeitos. Ou seja. Ele fica. 3300. 3300. O oponente. Não pode ativar efeitos. E depois. Ainda tem aqui. Se o monstro equipado. Destrói um monstro. Por um ataque. Pode fazer um segundo ataque. Durante. A Battle Phase. Ou seja. Pode ser mesmo. Muito perigoso. E ainda tem outro. O Dunker. O Dunker. Que dá perforante. Esse aí. Pode ser mesmo. 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 Um problema. Dá perforante. O dano é dobrado. Cuidado. Cuidado aí. Porque pode ser realmente um problema. Durante a. Nossa Stand By Phase. Banimos. O monstro equipado. Uh. Ok. Não me lembrava disto. Se esta carta. For enviada para o cemitério. Porque. O monstro. Foi retornado para a mão. Podemos voltar esta carta para a mão. Ou seja. Um dos nossos Ultra Athletes. Está. Está equipado com esta carta. Ele volta para a mão. A magia também volta para a mão. Bastante interessante. Isto será uma. Uma carta para dar uns OT capas. Assim. Cheesy. Especialmente com o Dunker. Talvez. Uh. Bastante. 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 Eu gosto bastante do Ultra Athlete. Adorava ter isto. Eu não tenho gemas. Vamos ver. Como é que eu vou fazer. Temos ainda uma SR. Estão a ver. É tudo. Tipo. UR. SR. UR. SR. dos arquetipos diferentes. Temos aqui. Uma carta do ASR. Que é aqui a signing deal. Invocamos especialmente. Um Ultra Athlete. Do deck. Mas o seu efeito é negado. E não pode ser utilizado para Syncron. Nem para XYZ. Ok. Depois perdemos pontos de vida. Igual ao nível do monstro. Invocado especialmente. Vezes 300. Ok. Interessante. Isto aqui. Vezes 300. Lá está. O midfielder é nível 4. Tudo bem. O slugger é nível 6. E o dunker é nível 7 ou 8. Ou seja. Podemos aqui perder muitos pontos. Desde 1200. Até 2000. 1400. Por aí. Pontos de vida. Dependendo do Ultra Athlete. Que nós trazemos. Mas lá está. Ele tem o seu efeito negado. Mas depois podemos fazer aquele switch. De voltar o Ultra Athlete. Para a nossa mão. E invocar especialmente outro. Por isso. Pode ser bom. E estes pontos de vida. Que nós perdemos. Por exemplo. O slugger. O slugger nível 6. 6 vezes 300. Dá 1800 pontos de vida. Pode dar para jogar aí. Com algumas kills. Daquelas que já precisamos de perder. 1500 pontos de vida. Para ativar o efeito da skill. Não sei. Mas também. É um pormenor interessante. Esta carta também. É bastante interessante. Eu iria gostar de utilizar. Vamos ver. Se eu vou conseguir abrir a caixa. Ou não. Se quiserem. Podem ajudar. O link. Do Streamlabs. Está aí. Na descrição. O que é que nós temos mais? Basicamente. Nós temos um arquétipo. Que eu não conheço. Acabamos as URs. Temos aqui. Ok. Eu vou falar primeiro desta. Esta que é uma carta genérica. É uma magia genérica. Que é a Dark Roller. No More. E basicamente. É uma magia normal. Que diz que negamos os efeitos. De todos os outros monstros. De todos os monstros face up. Que o oponente controla atualmente. Até ao fim do turno. E pelo resto do turno. Depois desta carta ser resolvida. O oponente não leva dano. E basicamente. Nenhum dos jogadores. Pode ativar. Efeitos de monstros. Em resposta. A ativação desta carta. Basicamente. Isto é só para negar efeitos. Livrarmos ali. Da borda. Do campo do adversário. E depois. Não vai levar dano. Mas se for preciso. Destruirmos o campo do oponente. Temos o nosso campo bem definido. E ele fica sem recursos. Pode ser perigoso. Pode ser definitivamente perigoso. Todos os monstros face up. Com o oponente controla. Efeitos negados. Estou para ver. Como é que esta carta. Vai influenciar aí. Influenciar aí. O meta. Mas como eu disse. Acabamos aqui. Com um arquetipo novo. Que eu não conheço. Que é aqui. Os Dream Mirror. E começamos com uma magia. É uma magia de campo. Que é o Dream Mirror of Terror. Ok. A arte. É interessante. Eu vou já falar. A arte. Incrível. Durante a end phase. Podemos banir esta carta. E ativamos um Dream Mirror of Joy. Diretamente da mão. Ou do deck. Ou seja. Tem aqui um bocadinho de triâmide. Parece. Podemos ativar o efeito do Dream Mirror of Terror. Uma vez por turn. Cada vez que o oponente invoca especialmente um monstro. Damos 150 de dano ao oponente. O que devia ser 300. No TCG. Este efeito. Só é aplicado. Enquanto controlamos um monstro. Dream Mirror Dark. Dark. Ok. Interessante. Enquanto controlamos um monstro. Dream Mirror Dark. A outra carta Dream Mirror que temos aqui. Por acaso não é um monstro dark. É um monstro luz. Que é Ikelos. The Dream Mirror Sprite. Eu acho que eles são todos monstros. Que têm uma variação luz. Outra variação trevas. Vêem ele no espelho. Ele aparece que tem um reflexo demoníaco. Mas vamos ver. Este é um monstro nível 1 fada. Zero de ataque 500 de defesa. Se esta carta for enfocada especialmente. Pelo efeito de um monstro. Dream Mirror. Podemos adicionar uma carta. Dream Mirror. Do deck para a mão. Ou seja. Provavelmente. Tirando uma carta com este nome. Pode ser esta a carta que procura o campo. O terror ou o joy. Não sei. Durante a main ou battle phase. Se um Dream Mirror. Se uma carta. Ah. Se um Dream Mirror of Terror. Que é a outra UR. Estiver na field zone. Quick effect. Podemos tributar esta carta. E invocamos especialmente um Ikelos. The Dream Mirror Marl. Do deck. Do deck. Ou seja. O Ikelos. The Dream Mirror Marl. Nós já vamos ver. Isto será a versão. A versão demoníaca dela. Exatamente. Isto é a versão demoníaca dela. Ou seja. Nós controlamos o campo. Temos aquela. Main phase. Ou battle phase. Tributamos aquela. E trazemos a Mara. A Mara que. É tipo. É tipo. Irmã maligna. Da outra. Da Sprite. Nível 1. 500 de ataque. Zero de defesa. É o status ao contrário. Se esta carta for invocada. Especialmente. Pelo efeito de. Um monstro. Dream Mirror. Como é neste caso. Invocamos especialmente. Um Dream Mirror. Da nossa mão. Exceto uma Mara. Ou seja. Vamos invocar especialmente. Outro fácil. Durante a main phase. Ou battle phase. Se Dream Mirror of Joy. Está. Na. Na field zone. Podemos tributar esta carta. E invocamos a Sprite. Ok. Basicamente. Se temos a luz. Mas temos o campo do terror. Podemos mudá-la para a dark. Se temos a dark. Aqui a Mara. E temos o campo. Joy. Que é o de luz. Mudamos para a de luz. Ok. Isto é um mecanismo. É um mecanismo interessante. Deve dar para fazer algumas coisas. Com. Com isto aqui. Eu não estou bem. Bem a ver. Como é que isto funciona. Porque depois deve haver aqui. Qualquer coisa. Ok. Temos os campos. Temos este terror. Temos esta. O R. E esta CR. Que é a mesma boneca. Basicamente. Luz e trevas. Este é um arquétipo. Que provável. Ok. Temos aqui o Dream Mirror of Joy. Que dá para. Para procurar com o terror. Durante a end phase. Podemos banir esta carta. Ativamos um terror. Diretamente da mão. Ou do deck. Ok. Podemos ativar o efeito. Uma vez por turno. Monstros Dream Mirror. Que nós controlamos. Não podem ser alvos. De. Efeitos do oponente. Nem. De ataques do monstro. Do oponente. Ok. Exceto o Dream Mirror. Com o nível mais alto. Este efeito. Só é aplicado. Enquanto controlamos. Um Dream Mirror Luz. Enquanto o outro. Tem um efeito para darks. Este tem um efeito para luz. Parece-me estranho. O arquétipo. Não vou. Não vou mentir. Tem aqui alguma carta. Relacionada com isto. Eu não tenho a certeza. Deixem aí. Nos comentários. Temos aqui. Normais. Fantasos. Tipo luz. Ou trevas. Basicamente. É isso aí. E nós acabamos as cartas UR. Um bocadinho. Nesta confusão. Sei que nós depois temos aqui cartas genéricas. Vamos passar por isto rápido. Treple. Treple original. Quando o oponente faz normal ou flip summon do monstro com mil ou mais de ataque. Destruímos esse monstro. Não vai ser assim. Tipo a melhor coisa. Não agora. No jogo. Diria eu. Até aqui. Já sabemos. Muito God. Temos aqui um XYZ novo. Que é o número 64. Ronin Raccoon Sandayo. Dois monstros beast. Nível dois. E temos aí vários beasts. Que dão para fazer facilmente este monstro. Ele é terra. Mil de ataque. Mil de defesa. Uma vez por turno. Tiramos o material desta carta. Invocamos um Kagemuxa Raccoon Token. Que é um token nível um. Ataque. Ponto de interrogação. E tem zero defesa. Quando é invocado. O ataque. Torna-se igual. Ao ataque do monstro. Com o ataque mais alto. No campo. E se for igual. Nós escolhemos. Bom. E enquanto controlamos. Outro beast. Type monster. Este monstro não pode ser destruído. Por batalha. Ou por efeitos. Ou seja. Podemos jogar este. Aqui em modo defesa. Easy. Utilizamos o efeito. Jogamos o token. O token fica ali. Com um ataque grandão. Vai servir para crachar. Aí. Com os monstros do oponente. Ou assim. E simplesmente. Limpar. Assim. É tipo um XYZ. Assim um pouco mais. Tipo control. Interessante. Temos aqui. O full armor. Black Ray Lancer. Acho que já está. No jogo. Por skill. Mas é mais um XYZ. Que vai dar para utilizar. Com o territory of the sharks. Porque é um XYZ. Que precisa de 3 monstros. Nível 4. De água. Ou seja. Simplesmente. Com a skill. Todos ficam nível 4. Vai dar para fazer isso. 2.100 ataques. 600 defesa. Também podemos utilizar. Este XYZ. Utilizando um. XYZ rank 3. De água. Que não tenha materiais. Como material. Ok. Também vai dar para fazer isso. Esta carta ganha. 200 ataques. Por cada material. Nele. E se. Esta carta. Fosse para ser destruída. Podemos tirar. Todos os seus materiais. XYZ. Em vez disso. E protegemos. E se esta carta destruir. Um monstro do oponente. Por batalha. Podemos destruir. Uma magia ou armadilha. Com o oponente controla. Também. Ok. Interessante. Para ir para alguns decks de água. Tínhamos acesso. Só através de skill. Estava eu a dizer. De resto. O que é que nós temos mais? Temos. Ok. A última SR. Que eu não vi. É esta. Onomatopia. Que basicamente. É um campo. Para os monstros. Utopia. Vamos ver. Há vários monstros. Utopia. Que ainda podem vir. Para. Para o Duel Links. Acho eu. Não é só o Utopia. O Utopia Rei. Temos outras variações. Do Utopia. Mas. Cada vez que o monstro. O Utopia. É invocado. Especialmente. Para o nosso lado do campo. Colocamos um. I5. The Sky. I5. The Sky Counter. Um contador. Nesta carta. Todos os monstros. Que nós controlamos. Ganham. 200 de ataque. E defesa. Por cada contador. Nesta carta. Ou seja. Um Utopia. 2500. Já vai ficar. 2700. Só quando. Quando ele é invocado. Jogamos o Utopia Rei. Por cima dele. Mais. Um contador. Ou seja. Já. 2900. Ok. Interessante. Uma vez por turno. Podemos remover. Dois. Ou mais. Contadores. Desta carta. E invocamos. Especialmente. Um Zubaba. Gagaga. Gogogo. Ou Dododo. Dodeque. Ou seja. Pode ser. Um suportezinho. Para o deck. De Onomat. Mas Onomat. Jogar especificamente. Com o Utopia. Já. Ok. Pode ser. Ok. Tiramos. Dois contadores. Invocamos. Logo ali. Especialmente. Zubaba. Gagaga. Gogogo. Dododo. Dodeque. Interessante. Não sei. Como é que essa carta. Vai encaixar. Bem. Podem deixar aí. Nos comentários. E já sabem. Eu agradeço tudo. Eu acho que passamos. Pelas URs. E pelas SRs. Todas. Eu não vou falar aqui. Que das cartas raras. Normais. Eu quero ser surpreendido. Pelo resto. Ok. Esta magia já estava aí. É aquela que permite. Fazer um normal summon extra. Tudo bem. Deixem aí. Nos comentários. As vossas opiniões. Sobre. Sobre a caixa. E tudo mais. O que é que. Estão mais iPads. Para ver. A sair dessa caixa. Mas é isso aí pessoal. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Aí no canal. Ou na próxima live stream. Até lá. Fiquem bem. Não se esqueçam de partilhar. E estarem inscritos aí no canal. E fui. Tchau.